Vamos enfrentar essa partida como temos que enfrentar todas as que passaram, mesmo com alguns resultados que não gostaríamos de ter. Mas temos que continuar focados no nosso trabalho dia a dia. Tem sido muito produtivo, a gente tem evoluído muito e a gente vai para esse jogo com o pensamento de vencer, como todos os outros, e analisar o que podemos fazer diferente da última partida para sair com um resultado diferente do que foi o último jogo. Para as pessoas que estão de fora do nosso grupo, não conhecem muito bem o nosso dia a dia, mas com certeza estamos muito unidos em pró do objetivo que traçamos, que é manter o torneio na primeira divisão. E vamos em busca disso em todos os jogos, seja lá o resultado positivo ou negativo, estaremos sempre com esse espírito de equipe aqui no Balneário. e eu acho que é esse espírito que vai nos elevar aos triunfos e aos vitórios. E é isso, esse é o nosso objetivo. Sabemos que podemos contar com eles e o último jogo foi uma demonstração de que eles estão sempre conosco e a gente também está tentando retribuir, fazendo o nosso melhor em campo. Infelizmente fizemos uma boa partida no último jogo e saímos com a derrota. e eles viram o nosso espírito e com certeza eles vão para lá, para Famalicão, com essa motivação do último jogo e vamos juntos conseguir mais uma vitória.